A vida escolar é como subir uma escada. Hábitos de leituras, notas boas e diplomas são conquistas que levam os estudantes a superar cada degrau e atingir posições de conhecimento e destaque no sistema de ensino e aprendizagem. Esses dois adolescentes estão num lugar onde a maioria dos estudantes do DF gostariam de estar. Eles passaram no vestibular da Universidade de Brasília. A Maria Clara vai fazer engenharia civil. Já o Paulo Henrique será calouro de letras. O momento da notícia da aprovação já faz parte de um dos episódios mais felizes da trajetória deles. Abrir a tela do notebook, colocar o meu nome. Eu não tive coragem de colocar o meu nome completo, Maria Clara Melo Ramos. Só coloquei Maria Clara. Apareceu várias Maria Claras, mas quando eu vi o meu nome eu olhei três vezes para ver se tinha passado em engenharia civil. Nossa, eu gritei, chorei. Os dois estudaram nesta escola de Planaltina, que em 2022 aprovou 36 estudantes em universidades, 26 deles na UNB. Essa estrutura é muito importante, porque estudantes da rede pública já é difícil para ele endreçar em uma universidade. E se ele se encontra em um ambiente escolar que não é muito favorável aos seus estudos, isso prejudica bastante. Então, o ideal, antes de um dia de pública, ele está em um ambiente escolar que vai te mobilizar um melhor estudo para esses alunos. Sozinho, o estudante é uma estrela, mas professores e estudantes juntos iluminam o céu. Essa não é só uma frase de efeito, é uma prática regular aqui na escola. Docentes e alunos formando uma verdadeira parceria. Aqui no Estela dos Querubins, nós, na área de arte, nós desenvolvemos o projeto Anjos Cênicos. E esse projeto, ele visa exatamente isso, preparar o estudante tanto para os embates cotidianos na vida, mas também com o viés, com os conteúdos que ele vai se defrontar quando fizer o vestibular, quando fizer o Enem. É por isso que nós propomos o teatro como um mediador da interdisciplinaridade. E o professor acertou em cheio. Grande parte do que foi discutido em sala de aula estava nas provas de vestibular. E ajudou bastante. Quando eu via alguma questão, já lembrava o que o professor tinha passado em sala de aula. Mas para que a educação dê certo, é preciso interesse político, motivação, gestão e recursos financeiros. A Câmara Legislativa tem buscado contribuir com as escolas e a Secretaria de Educação do DF com investimentos em emendas parlamentares. Nos últimos dois anos, o Centro Educacional Estela dos Querubins recebeu quase 350 mil reais em emendas, que foram indicadas pelos deputados distritais Fábio Félix e João Cardoso e pelos ex-deputados Leandro Graz, Cláudio Abrantes e Valdelino Barcelos. A instituição da emenda parlamentar foi algo que veio mudar a face da educação no DF. A sensibilidade dos deputados distritais tem sido excelente com a educação. Eles têm visitado as escolas e a gente define essas demandas junto com o próprio deputado ou, às vezes, com a assessoria dos deputados em uma visita à escola. Cada um dos 24 deputados tem direito a indicar cerca de 25 milhões de reais por ano em emendas parlamentares voltadas para o orçamento. Todo ano, quando vai ser votada a lei orçamentária, o Distrito Federal apresenta uma estimativa de qual será a receita corrente líquida dele para aquele ano, para o ano subsequente, aliás. Para os deputados, são reservados 2% desse valor. Esse valor é dividido igualmente entre os 24 parlamentares. Feito isso, eles fazem a especificação. Eu quero investir tantos milhões na educação, na saúde, na segurança pública, em obras diversas ou até mesmo em remuneração de servidores. Eles são totalmente livres para dispor desses valores. A educação costuma ser uma prioridade dos deputados da CLDF na aplicação das emendas. A previsão desse ano é de um investimento de cerca de 105 milhões de reais. A grande maioria dos recursos passa pelo Programa de Decentralização Administrativa e Financeira, mais conhecido como PEDAF. Essa preferência deles, eu acredito que seja porque a aplicação vai direto para a escola, onde a comunidade escolar manifesta suas reivindicações, e os deputados têm essa preferência. Esse é um trabalho bom porque a gente consegue ter um contato com o diretor, a gente consegue ter um contato com a comunidade, e ouvir dessas pessoas também o que eles gostariam que a gente fizesse dentro do ambiente escolar para estar ajudando a melhorar a educação. Uma demanda do Centro Educacional Estela dos Querubins agora é a construção de um refeitório para os estudantes terem mais organização e conforto ao fazerem as refeições. Mas alunos e servidores da escola já desfrutam dos benefícios das emendas parlamentares. A biblioteca, por exemplo, foi totalmente reestruturada. Trocamos janelas, colocamos janelas mais amplas e transparentes, fizemos rede lógica, rede elétrica, instalamos bancadas para os servidores e para os alunos nos seus períodos de consulta, adquirimos mobiliário.